Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho aqui, senhor presidente, tratar de uma questão que já foi objeto de preocupações minhas, tendo eu, inclusive, proposto na legislatura passada, sem ter alcançado o meu objetivo, uma comissão parlamentar de inquérito. Mas antes, só quero registrar que está no Brasil, ou esteve, o procurador-geral da Suíça. Deu uma entrevista ao lado do procurador-geral da República, do nosso procurador, e diz, não sei se ficou vermelho ao fazê-lo, diz que o sistema bancário suíço, que eles não admitem que o sistema bancário suíço seja utilizado para a lavagem de dinheiro. Cheguei a pensar, se a Suíça é identificada como sendo a maior lavanderia, já houve, inclusive, um senador suíço, cujo nome não me recordo, que escreveu um livro que tive a oportunidade de ler, estou tentando recuperar, para relê-lo que diz, a Suíça lava mais branco, a Suíça é uma lavanderia, assim como outros paraísos fiscais. Mas a Suíça patrocina as maiores imoralidades, as maiores orgias que tenham resultado financeiro. É uma espécie de matriz. Então, vindo, é Michel, não me lembro o sobrenome, procurador da República, lá na Suíça, geral, ele deveria se envergonhar ao fazer tal afirmação, lamentando eu, que o procurador nosso da República, Janot, não tenha contestado imediatamente. Mas, isto fica por conta das boas relações exteriores. Mas, reitero, o procurador-geral da Suíça, mente ao dizer que não admitimos, ele diz que o nosso sistema bancário seja utilizado para patrocinar a corrupção e a lavagem de dinheiro. Então, eu digo aqui, o sistema bancário suíço faz isto com toda a maestria. É uma espécie de matriz. Mas, venho, senhor presidente, a esta tribuna para tratar de uma questão, de um fato que foi publicado no jornal Folha de São Paulo de ontem. E o título diz Imóvel de Darcy Ribeiro vira moradia de servidor. E aí, senhor presidente, num resumo, Darcy Ribeiro, por todos nós, reconhecido, homenageado e reverenciado, ao falecer, deixou alguns bens. dentre eles, um apartamento na Avenida Atlântica. E aí, senhor presidente, a inventariante judicial, está aqui, a matéria diz o nome, Mary Nelma Galvão, inventariante, sem ter competência para fazê-lo, alugou o apartamento para uma senhora chamada Georgina Pinheiro, esposa de um colega seu no judiciário do Estado do Rio de Janeiro. depois, depois alugou para o senhor Eduardo Urangler e um terceiro que permaneceu no imóvel durante 16 anos, pagando praticamente um aluguel simbólico. E aí, senhor presidente, é o que consta na notícia. A senhora Cristina Barsotti, coordenadora da Central de Inventariantes, diz que é normal alugar imóveis de inventários, aí ela diz, na matéria, que eu nem acredito, para juízes, desembargadores e seus parentes. Tivemos, há dias atrás, o caso do juiz federal que passou a utilizar e a distribuir os bens do senhor Eike Batista. Se permitiu fotografar dentro de uma caminhonete, deixou o piano com o vizinho, etc. E esse juiz vem sendo agora não só investigado, mas vem sendo alvo da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Eu tomei ciência, senhor presidente, há anos atrás, do que acontece com vários herdeiros que veem os bens sendo dilapidados, o monte acaba, porque o inventariante judicial, através de manipulações as mais diversas, não sei com quais cumplicidades, o inventário não termina. Anos a fio, o inventário não termina. já recebi aqui nesta casa, inclusive, várias denúncias, denúncias que me levaram a propor a comissão parlamentar de inquérito para investigar o que acontece através do procedimento dos inventariantes judiciais. Não me refiro a todos, que também não os conheço, mas sei que o patrimônio vai sendo dilapidado e o inventário não termina e os herdeiros vão vivendo a míngua mesmo, mesmo quando a herança representa um valor elevadíssimo. Então, senhor presidente, estou aqui com a matéria da Folha de São Paulo. Aliás, o imóvel é na rua Sousa Lima, falei a Avenida Atlântica, mas é na Sousa Lima, mas um imóvel de aproximadamente 280 metros quadrados. Naturalmente, um imóvel bem situado em Copacabana com essa área toda passa a ser motivo de grande cobiça. Prejudicados ficam, então, os herdeiros. por estas razões, estou reapresentando um projeto de resolução para que esta casa possa, em homenagem à lisura na condução dos processos de inventário, em homenagem aos herdeiros prejudicados, que esta casa possa iniciar uma investigação, porque só assim os inventariantes judiciais corretos não serão confundidos com aqueles que não cuidam da herança em homenagem aos herdeiros. se a dela da herança se apropriam dando destinação a mais diversa. Então, senhor presidente, o projeto de resolução está sendo encaminhado à mesa diretora e vamos acreditar que possamos dar esta contribuição de modo a que amanhã não tenhamos num jornal de expressão como a Folha de São Paulo registrando que matéria de tamanha gravidade não mereceu nenhuma repercussão na mídia do Rio de Janeiro. Nenhuma. nenhuma repercussão mas que possamos senhor presidente dar esta contribuição para que as pessoas que têm algum patrimônio para que as pessoas saibam que em morrendo os bens serão destinados aos seus herdeiros não permanecerão nas mãos de alguns inventariantes judiciais inestrupulosos que culminam por dilapidar o patrimônio. Muito obrigado.